Lá 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 lá-lá Lá 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 Dessa a misão Guardem meu coração Partiu sem dar adeus por despedida Isso não se faz, querida Partiu sem dar adeus por despedida Isso não se faz, querida Por você sempre sentir carinho, amor e afeição Hoje estou desiludido com sua ingratidão Você fingia gostar de mim Demonstrando lealdade na inocência lhe dei O meu amor de verdade, que decepção Decepção Guarda em meu coração Partiu sem dar adeus por despedida Isso não se faz, querida Partiu sem dar adeus por despedida Isso não se faz, querida Por você sempre sentir carinho, amor e afeição Hoje estou desiludido com sua ingratidão Você fingia gostar de mim Demonstrando lealdade na inocência lhe dei O meu amor de verdade La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tchau, tchau.